Salve galera, hoje eu venho trazendo pra vocês aqui o nosso tutorial de como está fazendo a instalação do emulador de Playstation 1, Duck Station em seus computadores Lembrando aí galera que este emulador, ele só é compatível para os sistemas operacionais em versões 64 bits, sejam eles 7, 8, 10, desde que sejam 64 bits As versões 32 bits, infelizmente o emulador Duck Station não dá compatibilidade, beleza? Então galera, sem mais delongas e bora lá para o tutorial para poder estar explicando para vocês de uma forma bem breve aqui, resumida de como deixarem bem configurado o emulador E ter uma performance e ter um desempenho aí muito bom para vocês estarem aproveitando da melhor forma possível seus backups de Playstation 1 Então bora lá! Bom pessoal, para poder a gente continuar aqui o nosso tutorial, é preciso antes vocês estarem acessando este link aqui da GitHub Para poder estar puxando os arquivos necessários que eu vou estar mostrando para vocês aqui do emulador do Duck Station, beleza? Então vamos nessa! Bom galera, após acessar aqui o site da GitHub, vocês vão vir até aqui na direita e vão vir em Latest Development Build, tá? Para poder a gente pegar a última versão disponível do emulador Então dê um clique aqui e vocês vão vir até aqui em Assets, na opção Duck Station Windows 64 Bits Release Zip de 23.9 MB Essa é a última atualização do Duck Station disponível, então vocês vão fazer o download deste arquivo, beleza? E após baixado este arquivo, galera, vocês vão acessar também o link das views, tá? Para poder vocês virem até esse site Vocês vão descer até a opção aqui de PSX Views Essa é a opção PSX Views Pack, tá? Então se vocês expandirem aqui, vocês vão poder ver que tem várias informações aqui de várias views, várias versões, tá? E vocês vão estar fazendo também o download deste arquivo, ok? Basta clicar aqui nessa setinha e vai estar baixando todo o pacote das views que a gente vai estar precisando Para poder fazer a configuração do emulador Duck Station, ok? Então galera, bora lá agora fazer a extração dos arquivos, ok? Bom galera, nessa etapa eu recomendo vocês terem aí em seus computadores o WinRAR ou o WinZip instalado Para poder vocês conseguirem extrair os dois arquivos que a gente vai precisar aqui Sendo eles o emulador Duck Station Windows 64 Bit Release, né? Que é o arquivo que a gente acabou de baixar E também o pacote das views Após vocês baixarem, vocês vão extrair para uma pasta, tá? Tendo extraído, galera, vocês vão poder observar aí Que vai ter várias pastas e vamos ter aqui dois executáveis Duck Station Nog X64 Release e Duck Station QT X64 Release Vai ser esse X aqui que a gente vai estar executando Bom pessoal, assim que vocês executarem o Duck Station Vocês vão estar podendo vir aqui ao lado do sistema Possivelmente o seu vai estar em inglês aí É porque eu já tinha configurado o meu idioma aqui para português Vocês vão vir aqui em configurações, idioma e vão estar colocando português, PRI Tudo vai ficar em português Feito isso, galera, a gente vai começar a fazer as configurações aqui do nosso emulador A gente vai vir nessa engrenagem de configurações Vai aparecer essa janela para vocês, tá? Em configurações gerais, galera A gente vai estar apenas marcando aqui Iniciar tela cheia, caso vocês queiram E assim que vocês iniciam algum jogo Ele já apareça em tela cheia para vocês Eu prefiro deixar desmarcado Porque como eu gravo gameplays e faço alguns vídeos também de live Eu prefiro deixar em modo janela o sistema da emulação Para poder eu conseguir capturar mais fácil Beleza? Mas fica a critério de vocês Caso queira que o jogo já dê início Assim que vocês selecionarem o jogo da lista aí dos seus backups Se vocês querem que ele inicie em tela cheia ou não Caso vocês queiram essa opção Basta deixar marcado iniciar em tela cheia Beleza? Então aqui por hora A única coisa que a gente vai mexer aqui vai ser só isso mesmo Aqui em configurações de BIOS, pessoal O emulador Dockstation Assim que vocês executarem ele pela primeira vez Lá na pasta documento de vocês Ele vai estar criando uma pasta com o mesmo nome do emulador Chamada Dockstation Não mova, não apague, não faça nada com esses arquivos aqui Beleza? Porque senão vai dar erro aí no sistema da emulação de vocês E pode observar que ele cria várias pastas Como BIOS, Cache, Sheets, Covers, Dump Save States, Skinshots, Texturas e etc Tá? Então galera, o que a gente precisa estar fazendo aqui? Lembra que eu comentei com vocês aí Pra poder fazer o download também Do pack da BIOS Então assim que vocês baixarem aí O pack da BIOS Vocês vão clicar com o direito aí Em RAR ou em ZIP E vai pedir pra poder estar Extraindo esses arquivos Ok? Tendo feito isso Vocês vão estar abrindo aí A pasta das BIOS E vocês vão estar copiando aí Todos esses arquivos de BIOS Vocês vão selecionar tudo Vão estar copiando os mesmos Vão ir até a pasta Documentos, Duck Station BIOS E vocês vão estar colando Todas essas BIOS aqui Ok? No meu caso eu já colei Como vocês podem ver Mas vocês podem estar colando Essas BIOS nesta pasta Tá? Beleza Feito isso galera A gente vai estar fazendo o que que é agora? A gente vai indicar Para o Duck Station Aonde está o diretório dessas BIOS Tá? Vem aqui ó Diretórios BIOS Duck Station Procurar BIOS no seguinte diretório Se por padrão Vocês deixaram A pasta Duck Station Na pasta Documentos Unidade C Documentos Duck Station BIOS Tendo colado elas lá O que que vocês vão fazer? Vocês vão indicar Para o emulador A pasta Documentos De vocês A pasta Duck Station Pasta BIOS E vão dar um Selecionar pasta Beleza? Feito isso galera O diretório da BIOS Vai estar configurado E automaticamente Como lá vai ter Várias versões de BIOS Japonesa Americana Europeia Para o MNTSC Automaticamente O Duck Station Vai fazer Um carregamento Automático Uma seleção automática De cada Versão de BIOS Beleza galera? Então Essa etapa De configuração Da BIOS Aqui É super importante E fundamental Para que os jogos De vocês funcionem Porque caso vocês Não configurem isso Os jogos Não vão funcionar Ok? Agora pessoal A gente vai pular Aqui as duas opções Configuração De console Configurações De emulação A gente vai vir aqui Configuração De lista de jogos Configurar Lista de jogos O que a gente Precisa estar fazendo Aqui nessa opção Aqui galera É simples A gente vai estar Adicionando Um diretório No meu caso Aqui eu adicionei A unidade G Meus jogos PS1 Vocês podem estar Clicando no mais E adicionar Um diretório Aonde fica Os arquivos De Playstation 1 De vocês No meu caso Aqui na unidade G Eu deixei aqui Alguns jogos Alguns backups Meus jogos PS1 Vocês vão estar Clicando selecionar Pastas Quando desta opção Você gostaria De analisar O diretório E escanear O diretório Dessa forma Demora mais tempo Identificar Arquivos em subpastas Sim Vocês vão clicar Em sim Para poder O emulador Buscar dentro Das subpastas Também Os seus backups Feito isso Já vai estar Configurado O diretório De vocês Vocês podem adicionar Mais de um diretório Mas eu aconselho A vocês Configurarem Apenas uma pasta Com seus jogos De Playstation 1 Para que o Dukstation Faça a busca De seus backups E adicione Aqui a sua lista De jogos Beleza Então vamos Continuar Aqui as nossas Configurações Do emulador Agora pessoal A gente vai vir Aqui na opção Configurações De controle Aqui é onde A gente vai Estar configurando O nosso controle A nossa manete Para poder funcionar No emulador Do que esteja Beleza Então aqui Em tipo de controle Vai estar Para vocês A opção Controle digital Vocês vão estar Colocando a opção Controle analógico Dualshock Beleza E aqui em atribuir Botões No meu caso Eu estou utilizando Aqui o meu comando Aqui do Xbox Series S Vocês podem estar Utilizando o joystick O controle que vocês quiserem Que seja compatível Com seus computadores E vocês vão estar Atribuindo os comandos Para cima Direcional para cima Para baixo Direcional para baixo Direcional para a esquerda Direcional para a direita Select Start Até vocês configurarem Todos os comandos Aqui Beleza Triângulo Start Círculo L1 L2 R1 R2 L3 R3 O L3 R3 Para quem não sabe O L3 Por exemplo É o analógico esquerdo Vocês apertam ele Como se fosse um botão Um comando mesmo E o R3 A mesma coisa Vocês pressionam Como se fosse um botão mesmo Agora aqui galera Vem o pulo do gato Atribuir analógicos O eixo esquerda X Eixo esquerda X galera É o analógico esquerdo Eixo esquerda Y Também é o analógico esquerdo Porém galera No eixo X A esquerda Vocês vão estar Pressionando aí Ou para a esquerda Ou para a direita Ou seja Atribuir analógico Esquerda eixo X Na horizontal Ok galera Direita ou esquerda E no caso Esquerda eixo Y Seria a vertical Do analógico esquerdo Ou quer dizer Para cima Ou para baixo A mesma coisa aqui Direito eixo X Na horizontal Direita ou esquerda Analógico direito Eixo Y Para cima ou para baixo Analógico direito também Beleza? Então aqui já está Configurado Os nossos comandos Do nosso joystick Para a gente poder Estar jogando Dos nossos backups Do Playstation 1 Aqui no Dockstation Ok? Agora pessoal Pulando aqui A configuração De cartão de memória A gente vai vir aqui Nas configurações Bem importantes Que são As opções de vídeo Tá? Aqui nas configurações Básicas Em renderizador Vai estar aparecendo Para vocês aí De acordo Com a sua placa de vídeo Seja ela Uma placa dedicada Ou seja ela A placa de vídeo Onboard de vocês No caso aqui galera Eu recomendo Que vocês utilizem A opção D3D11 Que é o DirectX Ok? Mas para quem Tem placas AMD Igual é o meu caso Vocês podem estar Também utilizando A opção Vulkan Que fala lá Renderizador Olha o que que fala Escolhe a opção A ser usada Para emular a GPU Dependendo do seu sistema E hardware As opções DX11 E OpenGL Podem estar disponíveis O renderizador Do software Oferece a melhor Compatibilidade Mas é mais lento E não oferece Nenhum aprimoramento Olha galera Eu super recomendo Vocês deixarem Essa opção aqui Em placa de vídeo D3D11 Beleza? Ou caso Os seus aí Sejam uma placa De vídeo Onboard Vocês vão estar Deixando em software Caso vocês tenham Uma placa de vídeo Dedicada Vocês podem optar Pela opção D3D11 mesmo Que vai rodar bem legal O adaptador De vocês Vocês vão estar Escolhendo No caso De placa de vídeo Dedicada No meu caso Aqui é uma Radion RX4C70 Gráficos É ela que eu vou Estar deixando Selecionado Selecione O adaptador Gráfico De vocês Caso seja Dedicado Selecione Suas placas De vídeo Seja elas AMD Seja elas GeForce Beleza? E aqui no modo Tela cheia Eu prefiro Deixar a opção Tela cheia Sem bordas Fica a critério De vocês Aqui a resolução Mas eu prefiro Que vocês deixem Tela cheia Sem bordas Para poder Ficar bem Legal Ok galera Aqui nessa opção A gente vai estar Selecionando a caixa Sincronização Vertical Ok? Vamos selecionar Essa opção De sincronização Vertical Em exibição Em exibição Galera Razão De aspecto Tem quem goste De deixar 4.3 Que é o aspecto Original Do console Que é aquele modo Que aparece Aquelas bordas Preta Nas laterais Do vídeo Da tela Do jogo Ou 16.9 Que vai deixar O vídeo Em tela cheia No meu caso Eu vou estar Utilizando a opção 16.9 Aqui também Vai a gosto E fica a critério De vocês Em cortes Galera Vocês vão colocar Somente a área Reindenizada Vai determinar Quando a área Normalmente não visível Em uma TV O usuário Pode ver Ou não Alguns jogos Mostram conteúdo Fora dessa área Predeterminada Somente a opção Overscan Ok? Então vocês podem Estar deixando aqui Somente a área Reindenizada Na opção de cortes E suavização Da imagem Eu recomendo Deixar Desativado Tá galera Pois pode ficar Aparecendo alguns Borrões Algumas manchas Muito indesejáveis No gráfico Do jogo De vocês Tá? E aqui Em escalamento Linear Eu recomendo Vocês deixarem Essa opção Marcada Também Tá? Porque galera Ele vai fazer Um uso De textura Bilinear Filtrado Para um buffer Em tela principal Tá? Essa filtragem Ela produzirá Uma imagem Mais nítida Porém pixelada Ativar Irá deixar A imagem Mais suave Essa opção Fica menos notável Em resoluções Mais alta Então eu super recomendo Deixar Essa opção Marcada Aí Beleza galera Nessa opção Mensagem Na tela Eu gosto De deixar Essa opção De mostrar Mensagens Na tela Pois o Duck Station Vai estar Vai estar Indicando O que vocês Estão fazendo Se vocês Estão salvando O jogo Se vocês Estão carregando Cheats Se vocês Estão dando Um save state Ou alguma coisa Assim do tipo Então o próprio Duck Station Vai estar Indicando Para vocês O que está Sendo feito No exato Momento Beleza Então recomendo Vocês deixarem Essa opção Mostrar mensagem Na tela Mas aqui Também É opcional Tá galera Se vocês Não quiserem Que o Duck Station Não apresente Para vocês O que está Sendo feito Basta deixar Desmarcado Essa opção Agora vamos Configurar Aqui opções De aprimoramento Em aprimoramento De renderização Escala de resolução Galera Aqui Vai vir Padrão Para vocês 1x 1x Vai ficar Praticamente Inativo A configuração Do Playstation 1 Vai ficar Aqueles gráficos Não lá Grandes coisas Eu recomendo Vocês deixarem A 4x Que vai ser 4.096 Por 2048 Que vai equivaler Praticamente A 720p Tá galera Por que não Mais que isso Porque o Playstation 1 Ele não é programado Para poder Fazer uma resolução De muita Alta definição Né galera Então 4x É mais do que O suficiente Vai entregar Para vocês Uma qualidade Gráfica Surpreendente Que vocês Com certeza Vão gostar Mas eu queria Deixar uma Configuração Ainda maior Mano Alpha Porque o meu PC Dá a conta De rodar até 4k Beleza pessoal Isso aqui É opcional Eu recomendo 4x Porque eu acho Que 720p Já fica bem bacana Para Playstation 1 Porque senão Vai acabar mostrando Muitos detalhes Dos gráficos Do jogo Aos quais Pode mostrar As falhas gráficas Também Inclusive Porque são jogos De Playstation 1 Então 4x Aqui na minha opinião Já fica bem Da hora Mas vocês Podem colocar Mais Desde que o computador De vocês Suporte Beleza Pode colocar Para ficar Até 1080 Pode colocar Para ficar 4k Não tem problema É opcional Mas a configuração Que eu aconselho Para vocês É de 4x Beleza Infiltragem De textura Galera Vamos deixar Esta opção Nearest Neighbor Por que? Essa opção Aqui galera O que ela vai Estar fazendo Para vocês Aqui Em Nearest Neighbor A gente cria Uma suavização Das texturas Dos games E mantém fiel Com o mesmo Rodava no console Ou se preferir Pode deixar A opção DXBR Tá galera Que é essa opção XBR Aqui E é um pouco Mais pesado Mas que também Vai dar aquela Sensação De pegar A opção Dos pixels E dar aquela Redondada Em tudo Dar aquela Remasterizada Mas porém Vai tirar Aquela questão Do pixelado Original Do Playstation 1 Então para quem Quer ter aquela Textura pixelada Mas com a qualidade Muito boa Eu super recomendo Vocês deixarem A opção Nearest Enable Que vai ficar Bem da hora Agora se vocês quiserem Pode estar colocando Sim Essa opção XBR Tá Que também Vai ficar Bem legal Porém Ela vai tirar O pixelado Do gráfico Do jogo Deixando o jogo Um pouco mais Redondado Tá Aqui a gente Pode deixar A opção De tering Escalonado Marcada Tá galera Ela vai fazer Com que Pontilhados Na imagem Para a placa De vídeo Torna A visualização Destes pontos Muito menos Visíveis Em resoluções Mais altas E já Aqui Aprimoramento De exibição Eu super recomendo Demais Vocês colocarem Aqui Desativar O entrelaçamento Força Renderização Progressiva O que isso Quer dizer Pessoal Essa opção Ela é Extremamente Útil Para jogos Que não Utilizam Renderização Progressiva Um exemplo Destes jogos É o Tekken 3 Se caso Não ativar Essa opção O jogo Fica apresentando Aquelas linhas Verticais Atrapalhando A experiência Tá galera E quando Já desativado Essa opção O game Fica super Nítido Tá E aqui Galera Em PGXP Eu super Recomendo Vocês deixarem Desativado A correção Geométrica É aconselhável Tá galera Tem pessoas Que gostam De usar Mas eu não Aconselho Porque Alguns jogos Podem apresentar Falhas Podem apresentar Alguns bugs Tá E deixando Essa opção Desativada Todas as outras Opções Também Já ficarão Inativas Tá galera Então essa opção Aqui Nem todo jogo Vai se comportar Legal com ela Pode ser que Alguns jogos Apresente Algumas falhas Então Eu aconselho Vocês deixarem Desmarcado Tá Até o próprio Emulador Dockstation Também Faz essa Recomendação Olha o que fala Reduz as oscilações Nos polígonos Tentando Preservar Os mesmos Na hora De transferência Para a memória Funciona apenas Se reindinizado Por hardware E pode não Ser compatível Com todos Os jogos Então É Estritamente Recomendado Deixar Desmarcado Essa opção Fica a critério De vocês Para estarem Fazendo Alguns testes Aí Beleza Após Configurar Aqui galera As opções De aprimoramento A gente Pode estar Vindo aqui Em ajustes De pós Processamento Aqui É uma opção Que vai A gosto De cada um De vocês Caso vocês Queiram Ativar Estes ajustes Aqui galera Para poder Estar dando Mais um toque Uma realçada Ou até mesmo Deixar um pouco Mais na dinâmica Retro Com aquela Sensação De vocês Estarem jogando O clássico Do Playstation 1 Diretamente Em uma TV De tubos CRT Vocês podem Estar adicionando Aqui Uma textura Uma shader E vocês Podem estar Utilizando aqui Dolphin FX Skylines E aqui Vocês podem Estar aumentando A quantidade De linhas A espessura Das linhas Beleza E ou vocês Podem também Restaurar padrão Se vocês Ajustarem aqui E não ficar bem legal Mas galera Para poder estar Ativando essa opção Aqui de Dolphin Skylines Assim que vocês Adicionarem a textura E a shader Aqui Vocês tem que vir E marcar A opção Ativar Pós processamento Para que dê Resultado E funcione Aplique essa opção Lá no jogo Para ficar Com aquela imagem Bem parecida E a imagem De TV De tubo CRT Beleza Galera Em configurações De áudio A gente pode Deixar aqui Como padrão O Qubit Mesmo Saída de som Qubit Tem algumas pessoas Que gostam de usar SDL Mas eu prefiro Deixar aqui Como padrão Qubit Não precisa De a gente Mexer em nada Nessas opções De áudio Está tudo tranquilo E configurações De conquista Para quem deseja Fazer as conquistas Nos jogos Igual existe No Playstation 3 Playstation 4 Playstation 5 E os videogames Xbox Vocês podem estar Aqui na configurações Globais Ativando conquistas E para que isso Funcione Galera É necessário Vocês vincularem Uma conta Do retroarquivamento Do retroarquivamento Aqui no Dockstation Beleza Que aí Assim que vocês Carregarem Algum jogo Que seja Compatível Com a biblioteca De conquistas Do retroarquivamento Vocês vão poder Estar conseguindo A conquistas Jogando através Do dockstation Esse é um passo Que depois Eu vou explicar Para vocês Como que faz Para estarem Criando uma conta Lá no retroarquivamento E caso vocês Desejam Atrelar E vincular Essa conta Suas aqui No dockstation É possível Num próximo tutorial Eu vou estar Mostrando para vocês Como fazer Essa configuração Funcionar Aqui dentro Do dockstation Para vocês Ativarem Suas conquistas Beleza Então galera Feito isso Automaticamente Os seus jogos Já vão Possivelmente Já estar carregando A lista Onde vocês Indicaram A configuração Do local Dos jogos Então Os seus jogos Vão estar Aparecendo Aqui na lista Vocês podem Estar fechando As configurações Aqui Eu vou estar Deixando Alguns jogos Rodando Nessas configurações Para vocês Verem Como que vai Ficar Espero que Vocês Possa ter Curtido Beleza Bom pessoal Espero que Vocês Possa ter Curtido Mais esse Tutorial Aqui no nosso Canal Espero Poder ter Ajudado Vocês Com a Configuração Do Duc Lembrando Do Emulador E Também Do Pacote Das Bios Que são Necessários Para os Jogos Funcionários Ok galera Caso Fique Alguma dúvida Vocês Deixem nos Comentários Que eu Tentarei Responder A todos Vocês Na medida Do Possível Galera Agradeço A todos Vocês Pelo Carinho Fiquem Todos Com Deus Um forte Abraço No coração De cada Um De Vocês No Estilo Alpha Eu Vou Indo Nessa Até A Próxima Valeu Pessoal